Um levantamento realizado pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo apontou que a venda de imóveis está em baixa por aqui no interior do estado, mas, por outro lado, as locações aumentaram. A Melissa Alcântara explica os motivos. Muitos móveis quebrados e com problemas de encaixe ou montagem. Não há guarda-roupas que resista às constantes mudanças de endereço. Margarete e o marido sonham com a casa própria, mas, enquanto a realidade é o aluguel, o jeito é se acostumar com uma nova vizinhança cada vez que o proprietário pede para eles desocuparem o imóvel. A gente queria ter casa própria, que ali a gente sabia que ia ficar sossegadinho, né? Assim você tem que ficar mudando, você nunca pode contar. Eu vou ficar dois, três, quatro anos numa casa. Com 56 anos de idade, as condições de financiamento não são mais tão vantajosas. As parcelas ficam mais altas e o casal não teria como pagar, o que faz com que a cada ano se torne ainda mais difícil sair do aluguel. Não tem condições. É uma entrada, se pede uma entrada que eu não tenho essa entrada, então eu volto frustrado para trás. E este parece não ser um caso isolado. Hoje, mais pessoas estão alugando imóveis. Em contrapartida, diminuiu o número de vendas no setor, o que demonstra uma perda no poder aquisitivo das famílias. Um estudo feito pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo confirma esta situação. Em janeiro de 2017, as vendas no interior caíram 16,22% na comparação com dezembro do ano passado. Já as locações tiveram alta de 31,93%. A impressão que nos dá é que está existindo aí a falta de lançamentos de imóveis novos financiados e as pessoas têm que se virar com aluguel. Então, o aluguel está tendo um papel muito importante nesse momento na economia. Durante palestra, o presidente do Cresce São Paulo falou sobre essa tendência do mercado e disse que o setor deve apresentar melhoras, tanto nas vendas quanto nos aluguéis, já no segundo semestre deste ano. Está havendo queda de juros e tudo que o governo faz é no sentido de incentivar o setor, porque sabe que ele é importante para a recuperação econômica do país. Em Rio Preto e região, a situação não é diferente. Este corretor de imóveis está otimista. Eu vejo que vai ser gradativamente positivo as locações e as vendas também.